Oh, cumpadaiada, caipirada, arrumada, amanhã é segunda-feira, né? Amanhã o pau cai a folha, cinco pras quatro da manhã. É cinco pras quatro, nós já levanta, vai lá na cantoneirazinha, trouxe o pescoço do rádio, já liga já nos caipiras já, que trouxe, delata cardkin, pra zonda campear o caipira que nós gosta, mas não delata muito nada já também, já some já também, deixa a gente na mão. Às vezes dá pra escutar pelo menos às horas, né? Aí já ponho a chaleira lá pro riba do fogãozinho, a tia uns pauzinhos lá, o tia são dormidor, tá lá, eu já ponho umas paia, sopro, e já tô já preparando, pode fazer o café mesmo. É, subo lá em riba, no girarzinho, tiro uma rapadura com as pretonas, já que mais de ano que tá lá no girar, né? Tiro uma rapadura, põe ali na água ali que tá na chaleira, vou lá, pego uma coadazinha de pó, põe no moinho, e já dou jeito de moer na hora, ah, menino, um cafezinho, moer na hora é bom demais. Aí depois você toma um café fresco, né? Café fresco, um pózinho de, no cafezinho moinho na hora, bom demais, tá? O paladar é outro, né? O paladar é outro. Aí eu bebo só o café mesmo, não como merenda nenhuma não. Aí eu dá lá pra sete, aí já começa, eu já pedi uma merenda, né? Aí pego uma merenda boa, dez pra sete, no mais sete horas. Pego uma merenda boa, aí espero até nove e vinte. Nove e vinte o almoço, espero, mas com a mão lá na teta da vaca, né? É, as duas mãos trabalhando, sentado num banquinho lá e puxando a teta. Pra baixo, pra arriba, pra baixo, pra arriba, pra baixo, pra arriba, pra baixo, pra arriba, pra baixo, pra arriba. Daí é pouquinho, o bardo vai tá lotadinhozinho de leite. Leite grosso, ah, mas tá dando um capim gordura bom. É, e eu tenho um pastinho aqui que é capim gordura puro. Cês sabem que é a vaca que come capim gordura, dá um leite mais gordo, né? É, capim gordura, leite mais gordo. É, tem tudo no mesmo sistema, né? Então, cês, não é bobo nem nada, cês sabem o que eu tô falando. Ô, menino, eu tenho uma vaca aqui, a chama azeitona. Ô, vaca boa de leite. Tá dando quase setenta ali de leite, numa tirada só. Então, se tirar de manhã, se tirar a de talde, na barra da talde, a menina, deve passar de cem e cinquenta ali de leite. Uá, acabou o de leite, tá? É, e a com capim gordura, o queijo, se cê comer um queijo dela, eles falam que capim gordura, vai que com capim gordura não é bom. O queijo, né? Mas não é bom, não é bom. O queijo que eu faço aqui, só cês vendo, é. O queijo que eu faço aqui, cês comem como um queijo inteiro, quilo e pouco. É, é, muito bom cês se usam, né? Mas amanhã, cês, nós acordamos, cinco para as quatro.